A Fábrica Nacional de Motores, conhecida popularmente como FENEME, foi uma empresa estatal brasileira criada originalmente para produzir motores para aviões. Porém, ficou mesmo conhecida por sua atuação na fabricação de caminhões e alguns automóveis. Conheça agora sua história e seus veículos. A ideia de criar a Fábrica Nacional de Motores surgiu em 1939 no governo Getúlio Vargas, que desejava transformar o Brasil em uma economia industrializada. Várias estatais foram fundadas naquela época. A proposta era a construção de uma fábrica de motores aeronáuticos que atenderia a aviação militar e a nascente produção nacional de aviões para uso civil, fechando um acordo com a americanas Kurzweil para produzir motores radiais que equipavam vários aviões, além de tanques de guerra e helicópteros. A Fábrica Nacional de Motores, representada pelas letras FN e M, que ficaria conhecida como FENEME, foi fundada em 1942, mas a construção da grande e moderna fábrica em Xerém, distrito de Duque de Caxias, terminou logo após a Segunda Guerra, quando saiu o primeiro avião com motor FENEME, em 1946. Porém, com o fim da guerra, os motores já não eram tão necessários, e os Estados Unidos vendiam seus milhares de excedentes militares. A fábrica foi totalmente paralisada. Para salvar a Fábrica Nacional, várias foram as propostas, desde a produção de eletrodomésticos, bicicletas, jipes Willys e caminhões MEC, mas em 1949, um novo acordo foi fechado com a marca italiana Isotta Fraschini, para fabricar caminhões no Brasil. O primeiro produzido foi o D7300, com motor a diesel, 6 cilindros, 7,3 litros, 100 cavalos e capacidade para 7,5 toneladas. Foram fabricados cerca de 200 unidades desse modelo. Mas a Isotta Fraschini estava em má situação financeira na Europa e interrompeu o envio de peças, falindo no ano seguinte, quase levando a FENEME junto. Mas uma nova parceria foi encontrada, a estatal italiana Alfa Romeo. Os primeiros modelos começaram a ser montados baseado no Alfa Romeo 800, nomeado provisoriamente de BR-800, com motor de 115 cavalos. Em seguida, o modelo de cabine avançada recebeu o motor de 9,5 litros e 130 cavalos, batizado de D9500. Tinha câmbio de 8 marchas e podia ter várias configurações, entre caminhões e cavalo mecânico. As grandes letras FN e M estampavam a frente do caminhão, que logo começou a passar por um processo de nacionalização, com vários componentes mecânicos, e nova cabine construída pela Brasinca no estado de São Paulo. Na primeira metade da década de 50, também participou da construção do protótipo do Pinar, primeiro automóvel integralmente projetado no país. Desenvolveu com amassário o projeto do Papa Filas, cavalo mecânico com reboque em forma de ônibus, para 220 passageiros. Proposta de solução dos críticos problemas de transporte urbano das capitais brasileiras. No entanto, não foi das mais bem-sucedidas soluções. Por outro lado, a fabricação de caminhões nacionais estava crescendo, e pela primeira vez a Estatal começava a obter resultados positivos. chegou a exportar algumas unidades para a Bolívia. Os FNM se destacavam frente à massiva frota de caminhões à gasolina do Brasil, e os importados. Em 1957, foi lançado o modelo D11000, esteticamente igual, mas com motor mais moderno, com bloco fundido em liga de alumínio, 11 litros e 150 cavalos. O modelo sobreviveria por quase duas décadas, e com ele o FNM seria reconhecido pelo país. Em 1960, a fábrica nacional lançou-se na produção de um sedã de luxo. Era a versão brasileira do Alfa Romeo 2000, o FNM JK, que mais tarde passou a se chamar FNM 2000, e originaria o Timp. Era o automóvel mais estável e veloz fabricado no Brasil na época, mas também o mais caro. E somando-se aos problemas de qualidade, assistência técnica e produção irregular, demonstravam a instabilidade da estatal brasileira. A venda de caminhões declinava. Também em 1960, foi lançado a segunda série do D11000, com pequenas mudanças estéticas, mas com motor ainda importado. A FNM havia sido a primeira a produzir caminhões no Brasil, mas era a única que ainda importava motores estrangeiros. Após 1964, início do regime militar, a fábrica passou por um conturbado período, com demissões e incertezas. A chegada da Mercedes-Benz com seus modelos mais baratos, leves, de manutenção mais fácil e econômicos, também influenciou na diminuição da participação da FNM. Embora tenha ocorrido tentativas de dinamizar a produção e atualizar os caminhões com novos bancos, volantes, relação de diferencial e opções de direção hidráulica, assim como a apresentação do protótipo de cabine Futurama. A fábrica ainda tentou se expandir, apresentando o protótipo de um tanque blindado chamado Kutia e um GT chamado Onça, um dos mais míticos fora de série do país, o qual teve apenas oito unidades produzidas. A nova logo da Fábrica Nacional de Motores foi baseada na da Alfa Romeo. Em 1968, foi lançado o V12, um D11000 6x2 e peso bruto total de 23 toneladas. A transferência para a Alfa Romeo foi cercada de surpresa e indignação, pois a marca era uma estatal italiana, que além de não estar muito bem financeiramente, já não fabricava mais caminhões na Itália. A Alfa Romeo manteve o acrônimo FNM, lançou o V10 chassi longo, V13 chassi curto para cavalo mecânico basculante e betoneiras e o V11 chassi de motor traseiro para ônibus e o automóvel 2150 substituindo os anteriores. Em 1972, foi lançado o inusitado D11000 V17, com quatro eixos e peso bruto total de 27 toneladas. O bitruque era inédito no país naquela época. No mesmo ano, foi lançada a nova cabine e os modelos de caminhões 180 e cavalo mecânico 210, com poucas alterações mecânicas. Sob a administração da Alfa, as vendas da marca em nada melhoraram. Havia dificuldade em acompanhar a evolução tecnológica, enquanto a Mercedes-Benz dominava o mercado. Em 1973, a matriz italiana da Alfa Romeo assinava o contrato com a Fiat, que começaria sua participação na fábrica brasileira, lançando em 1974 o modelo 210S, com motor Fiat de 13 litros e 240 cv. além do automóvel Alfa Romeo 2300. E foram apresentados os futuros caminhões Fiat 130 e 70, cujo lançamento se concretizou em 76. O leve Fiat 70 tinha um motor de 90 cv e peso bruto total de 7 toneladas. E o Fiat 130 com motor de 145 cv e peso bruto total de 13,7 toneladas. E ainda o Fiat 190E, que era um FNME 180 com motor Fiat 13,8 litros de 256 cv. Todos os modelos ainda traziam as letras FN e M, mas no final do ano a Fiat anunciou a compra integral da Fábrica Nacional de Motores, que àquela altura pertencia a Alfa Romeo. Toda a linha de caminhões passou a ser anunciada como Fiat. A razão social da empresa foi oficialmente mudada para Fiat Diesel do Brasil SA. Ambiciosos planos de produção e exportação foram apresentados. Contudo, a Fiat Diesel apenas iria definhar até o fim. Houve a tentativa de atualização com o lançamento dos modelos 80, 120, 140 e 190H. Mas em 82, passou a ser administrada pela Iveco, lançando seu primeiro caminhão turbo, o Fiat 190 com 306 cv. que, sem conseguir salvar a marca, seria o último modelo derivado da antiga FNME. Em 85, a matriz italiana determinou o encerramento definitivo da Fiat Diesel do Brasil, que já havia encerrado a produção de caminhões em 83. A Iveco retornaria ao Brasil em 97 com seus próprios caminhões e vans Iveco Daily, sem nenhuma ligação com a extinta Fiat Diesel do Brasil derivada da FNME. Música 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 Música